Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Zé Aparecido. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como fazer moldes para tijolos para maquetes. Conforme vocês estão vendo aí no vídeo, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de massinha dessas que vocês podem encontrar em lojas de R$1. Existem algumas receitas aí na internet que você pode, você mesmo, fazer essa massinha. Aqui, nesse vídeo eu peguei emprestado a massinha da minha filha e estou usando aqui uma caixa de fósforo. A medida aproximada da espessura do tijolo aqui são de meio centímetro, menos de meio centímetro. E não tem muito segredo, você abre a massa e você vai ajeitando na mão, até chegar no formato que você deseja. E é simples, é bem gostoso de trabalhar e é muito interessante. Ele não serve para você fazer o molde, para você fazer o seu projeto aí no acabamento final. O que que acontece? Você vai precisar aí de um produto chamado borracha de silicone, para que você possa desenvolver o molde. Aqui eu estou fazendo o processo do negativo, tá? Para que eu possa transformar isso num modelo fixo depois, tá certo? Então eu vou dar um pause aqui no vídeo e voltamos já. Aí ó, é terapêutico o negócio, você abriu a massa, pegou a caixa de fósforo e vai encaixando aí, tá vendo? E uma vez que você encaixa aí, se tiver alguma diferença, você acerta no dedo. Uma vez eu fiz com argila, só que com argila dá muito trabalho, porque ela acaba grudando, aí você tem que passar uma vaselina líquida, aí você pode encontrar essa vaselina nas lojas, perdão, nas farmácias, né? Custão real, acho que é a latinha, mas ela é um pouco mais trabalhosa. A massinha não, a massinha é bico, né? Você vai, você faz o molde da maneira como você quer, só que o único detalhe assim, é que ela não seca, né? Ela vai ficar um pouco mole, então você tem que ter um pouco de cuidado. E para fazer o relevo, é bem simples. Sabe aquele relevo do tijolo? Você vai pegar um palito de fósforo, né? Você vai aí, faz o tamanho que você quer, né? Desse relevo. Eu estou colocando um palito de fósforo porque é o negativo, né? E onde está o relevo aí, vai ficar um buraco, né? E nesse buraco vai ficar aquela cavinha, né? Que você coloca o cimento e ali acaba ficando. Então assim, esse detalhe você pode desenvolver da maneira como você quiser. Você pode até colocar as iniciais aí do seu canal, né? Ou da sua maquete aí que você está desenvolvendo, né? Que fica legal também, tá certo? Se você gostou do vídeo aí, curte, espalha, compartilha, tá bom? Marca os amigos, né? Olha aí como é que ficou, ó. Fica desse jeito. Então, não ficou assim, um igual ao outro, tá? O grande detalhe é esse, a grande sacada é essa. Ficou um pouquinho diferente, tá bom? Se você gostou, curte, espalha e compartilha. Pessoal, um abraço. Lá, um abraço. Lá, um abraço.